O Roger do Bar do Guasca tá aqui comigo, porque aqui é um ponto de venda pé quente, saiu o primeiro ganhador, né Roger? Saiu o primeiro aqui, vamos ver se sai mais agora. É isso aí, pra mim mais ganhadores aqui pro Bar do Guasca. E você que passa por aqui, qual que é o endereço? O Herculano Martins Oliveira. É isso aí, aqui em Castro, o Bar do Guasca tá de portas abertas pra você tomar uma geladinha, jogar uma sinuca, né? Um lugar, uma musiquinha. Olha aí, maravilha, e que horas que vocês abrem? Sete horas. Olha, então até antes do trabalho, aí de manhã. Uma hora cedo, pode chegar já, mas dá pra tomar uma, bater o cartão. É isso aí, e comprar o hipersorte, né? Isso, vem aqui no hipersorte, clica aqui, agora vai ser o 150, e claro, né, vamos ver se sou eu, né? Ô, aí sim, olha só, tá chamando o vento da sorte, é assim que a gente gosta. Agora, Castro, tem mais um ponto de venda pé quente aqui no Bar do Guasca. E aqui sai tanto canhoto quanto pix? Os dois, vendo os dois. Olha só, que maravilha. Tem algum dia da semana que sai mais? Sempre, na verdade, a maior venda é semana cedo, mas não sábado. Um dia, vamos até a hora do almoço, jogando com as tuas. Olha que maravilha, então, aqui tá saindo super bem, mais ganhadores vão vir pra cá, né? Bar do Guasca. Se Deus quiser. É isso aí, o Roger já tá aqui esperando você pra tomar uma, pra jogar, se divertir, e garantir a sorte, ajudar a Pai Brasil, que é isso que importa, né, Roger? Isso. Mais uma festa, mais uma festa linda aqui na cidade de Castro, mais um contemplado, mais um ganhador que comprou, acreditou, foi contemplado no desfate. É o Anderson, minha gente, morador da cidade de Castro, cidade que é pé quente demais.